O prefeito Alexandre Quireff mantém a posição, pelo menos por enquanto, de não entrar na disputa eleitoral em busca da reeleição. A data limite para registrar a candidatura termina no dia 15 de agosto. A minha posição de não disputar a reeleição é anterior ao processo eleitoral ao qual eu participei, que fui eleito e permanece a mesma. O encaminhamento é para que eu cumpra aquilo que eu me comprometi no processo eleitoral, que é exercer um único mandato. Eu espero que nós tenhamos aqui um processo de sucessão envolvido com esses princípios e valores que eu acredito. Até porque eu fui candidato, porque naquela ocasião não havia candidaturas que representassem aquilo que eu acreditava como um horizonte modificador para a realidade de Londrina. Se eu vislumbrasse naquele cenário candidaturas que pudessem representar a mudança que eu esperava, evidentemente jamais seria candidato. Mas aquilo lá ocorreu. E eu continuo com essa mesma esperança, de que nesse processo eleitoral nós possamos continuar mudando Londrina.